Quem era o Moro? Quem era o Moro? O Moro era o Fleury da época. Desculpa. Quem era a força-tarefa que falava eu quero que você... senão eu vou prender a sua família. Era o Ustra, era a equipe de tortura. Essas pessoas exercem hoje, no lawfare, na democracia, a perseguição política para combater os seus opositores, os seus inimigos internos. E escolhem os seus inimigos internos. Só que hoje não tem a tortura física, mas tem a tortura processual. Os doicodes hoje são as varas e as forças-tarefas desses processos escandalosos.